E aí rapaziada, pra quem não me conhece, prazer, Jô, sou o Tiff e estamos aqui em mais um vídeo de GTRP. O negócio é o seguinte, hoje estamos aqui novamente com aquelas motos incríveis. E como vocês estão vendo no título, tá a Z1000 e também tá a XJ Turbo. Sim, nós temos a XJ Turbo aqui, eu já trouxe ela no canal, só que eu nunca fiz um experimento entre a Z1000 versus a XJ Turbo. E eu tô sinceramente muito querendo comprar a XJ Turbo. Essa aí se eu devo. Você acha que eu devo? Comenta aí. Há um tempo atrás eu já trouxe o vídeo de XJ Turbo, só que eu nunca comparei a Z1000, que é uma moto mil cilindradas, contra uma moto turbo. Na verdade minha Z1000 tá Z1000 cilindrada e turbo, entendeu? Não vou parar pra pensar. Mas enfim, vamos ver qual é que vai ser mais rápida. Então já comenta aí se você é team Z1000 ou se você é team XJ Turbo. E não esquece de deixar o like também que é muito importante, beleza? Vamos lá então, estamos aqui com as duas. Está a Z1000, minha Z1000zinha bonitinha. Não, meu Deus. Eu achei ela, ficou muito louca. Não parece que tá laranja? Não, peraí. Tá laranja ou tá vermelho? Que cor é essa? Mano, isso aqui é vermelho e é laranja, véi? Poxa, eu pintei ela de vermelho. Por que que ela tá laranja? Eu não entendi. Poxa. Não, tá bom. Enfim. E temos aqui também a XJ6 Turbo, rapaziada. Olha que louco que ela é, mano. Olha o Turbozinho ali, ó. Daquele jeitão. Tá ligado? Deixa eu até dar um e-binóculos aqui pra ver direitinho. Olha o Turbozinho. Se não me engano, aqui é o Turbo. Não entendo muito bem, né? Se eu tiver errado, corrija aí por gentileza. Só o cano. Essa aqui é só o cano também? Não. Não é só o cano, não. Mano. Na verdade não é só o cano não isso aqui, né? Ou é? Na verdade o cano tá invisível, né? Então... Não sei. Enfim, vamos fazer o teste lá daquele jeitão. O negócio é simples, rapaziada. Eu sempre gosto de fazer uns testes muito cabulosos, principalmente aqui no aeroporto, mano. Vamos lá então, mano. Deixa eu pegar a reta. Eu gosto de pegar aquela outra reta lá atrás, lá no fundo. Porque eu acho ela mais espaçosa, tá ligado? Então eu acho que dá pra gente testar realmente ela pra ver em quanto tempo, sei lá. Pega de 0, 250 e assim vai, tá ligado? Tá, certinho. Já estou me posicionando aqui, ó. Pneuzinho nessa risca aqui, tá ligado? No meio desses dois negocinhos aqui. Tá perfeito. Vamos lá então, editor. Não esquece de colocar o cronômetro pra ver quanto que vai pegar. Em quanto tempo vai pegar de 0 a 250. Fechou? Vamos lá então, rapaziada. Em 3, 2, 1... Valendo! Ó, lembrando que a minha tá turbo, tá? Tá tunada, tá futunada. Mano. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Sinceramente, eu acho que... Eu, contando assim... Calma que eu vou contar agora por mim, tá ligado? Pode tirar o cronômetro aí, editor, daquele jeitão. Agora eu vou contar por mim. Só pra ver o quanto que essa motinha aqui, ela pega. Vamos lá então. Em quanto tempo, né, no caso? Vamos lá. 3, 2, 1... Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6,90 e pouco, eu diria, mano. 6,90 e pouco milésimos, tá ligado? Mano, é uma moto boa. O único ruim dessa moto é a questão da curva dela, tá ligado? Que a curva dela é bem da ruim, tá entendendo? Não tem problema não. Agora que a gente já testou a nossa Z1000 aqui, vamos testar esta TJ. Lembrando, rapaziada, ela não está tunada, tá? Ela não está tunada, ela está literalmente full original. E, inclusive, você pode comprar uma moto dessa daqui. Basta você entrar na loja aqui no servidor, que você vai conseguir no Discord do servidor, para que você consiga comprar essas motos aqui incríveis. E, obviamente, né? Eu uso o cupom TIF para você ganhar aquele descontinho sagaz, fechou? Vamos lá, então, rapaziada. Daquele jeitão, já estamos aqui, ó, posicionado. Inclusive, se você parar para escutar, ela fica fazendo barulho de porta. Se liga. Tá ligado quando a porta está aberta do carro? É isso que acontece. Não sei por que, deve ser algum bug ou coisa do tipo assim, mas não tem problema não. Vamos ver. O editor coloca aí o cronômetro. Não vou contar por enquanto, então vamos ver quanto tempo ela chega em 0,250. Se chegar em 0,250, né, no caso. Mas eu acredito que sim. Com a turbo? Não sei. Vamos ver. Vamos lá, então. 3, 2, 1, play. Vamos lá. Vamos lá, ó. Não estou contando. Não estou contando. Eita! Tá preula. E agora, hein? Mano, vocês já sabem, tá ligado? Eu em si aqui já não sei, tá ligado? Não, não, é um puta paradoxo isso, tá ligado? Eu falo que vocês já sabem, sendo que eu vou ver o vídeo antes de vocês. Então, eu vou saber, mas agora eu não sei. Mas você que está assistindo agora, você sabe? Agora vai estar eu contando, hein? Vamos ver quanto que vai dar isso daqui, ó. 3, 2, 1, valendo! Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É. Ela não tunada, ela foi praticamente em 8 segundos pelas minhas contas. Posso estar errado? Com certeza eu vou estar, mano. Mas, enfim, não tem problema, não. Agora o que eu quero saber, o que eu quero ver, é com ela tunada. Então, deixa eu tunar ela aqui. Deixar ela braba aqui. Com o meu comandinho de ADM barra tuning. E agora, assim, ó. Ela até depenou, tá ligado? Foi depenada um pouquinho. Vamos ver, ó. De tuning. Vamos ver como que estamos. Ah, mano, tá incrível. Tá incrível. O negócio tá show, tá ligado? Vamos lá, então, hein? Vamos ver quanto tempo ela vai pegar a Z250. Se tu acha que ela vai pegar a Z250 mais rápido que a Z1000, deixa seu like. E se você acha que mesmo tunada ela vai pegar a Z250 depois que a Z1000, se inscreve no canal. Belezinha? Vamos lá, então. 3, 2, 1. Cronômetro na tela e plau! Opa! Tá pega. Opa! Porque agora eu fiquei na dúvida, rapaziada. Eu, literalmente, eu fiquei na dúvida. Pra ver se realmente essa daqui, ela está melhor ou não, mano. Só na RL aqui, ó, mano. Ou como diria o Lulu, Bob. Só no Bob. Fala Bob. Ah, quer falar Bob? Come capibara. Deixa eu ver. Eu contando aqui. Só pra fazer um teste. 1, 2, 3. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hum, eu ia falar... Cara, isso aqui ficou igual. Não, você tá de sacanagem comigo, filho. Você tá de sacanagem. O negócio... Mano, pelo que eu tô sentindo aqui, ela é melhor na questão das curvas, hein, rapaziada. Vamos fazer um teste de curva agora. Que é o teste mais incrível que eu tenho aqui, mano. Só, literalmente, roda isso daqui. Vamos ver o quanto que eu consigo rodar de boa com essa moto, mano. Eu sei que com a Z1000, pra eu fazer essa curva aqui, eu tenho que... Nossa Senhora, eu tenho que tirar tanto... Parar de acelerar tanto. E meu Deus do céu, velho. Vamos ver, vamos ver. Com a Z1000 agora, hein, mano. Não sei. Eu acho que... Ah, mano. A Z1000 é um bicho complicado, viu, mano? A Z1000 é um bicho complicado. Mas, mano, eu gosto tanto dessa moto, velho. Ó. Ó. Nossa Senhora! Quase que eu não consigo, mano. Aí, deu ruim, né? Aí, deu... Mano, eu tô achando, seriamente, que a XJ, ela é melhor na questão de curva. Olha isso aqui, mano. Nossa Senhora, velho. Mano, esse é um lugar perfeito pra gente testar. Calma aí. Vamos lá, hein. Pra quem assistiu as lives, sabe muito bem o que é esse lugarzinho aqui, né, fi? Ó. Eu já testei quase mil, então eu vou testar aqui de novo, só pra eu poder fazer o teste. E vamos ver como que ela é na questão da curva. Eu sei que ela é bem boa até, mano. Eu vou tentar não... Não, ó. Eu não vou frear. Eu não vou frear. Vou ver se eu consigo ir, tipo, sem freio mesmo, tá ligado? Nossa, peraí. Calma aí que o pai tá... Nossa Senhora. Calma que o pai tá bravíssimo, tá bom? Tá bom ou o que é mais? Meu amigo. Mano, agora vamos ver com a XJ, mano. A XJ, será que ela vai virar mais fácil? Será que eu... Se ela virar mais fácil, eu vou bater naquela esquina... Naqueles pilarzinhos, tá ligado? Não nesse daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Nesses daqui. Se ela virar mais fácil, eu não vou conseguir controlar e eu vou bater ali. Tenho certeza. Então vamos lá pegar ela, mano. Essa roda de fuga aqui é incrível, velho. Já capotei várias vezes, várias, várias, várias viaturas. Muito incrível isso aqui. Mas vamos lá então. XJ, não me decepciona, hein, meu querido. Meu querido. Show. Beleza. Vamos lá, hein. Ó. Tô sentindo uma... Opa, opa. Senti uma leve diferença. Vamos lá, vamos lá. Hum... Agora eu não sei. Eu não sei se eu que controlei. Eu não sei se... Se... Sei lá. Mas... Na verdade, o que eu tô achando realmente... Eu acho que até vocês estão comentando... É que ela é igual a Zemil, né, mano? Mano, se eu acertasse essa rota de fuga... Numa fuga, realmente... Policial nenhum pegava. Policial nenhum pegava. O único jeito que ia pegar é que se colocasse uma viatura na frente, mano. Só. Porque daí eu matei e não ia ter como não. Mas, meu amigo... Caraca. Tá humildo. Se eu acertar essa rota de fuga... Mano, eu vou fazer isso aqui ainda, velho. Eu vou acertar essa rota de fuga. A rota mais difícil que tem pra moto, mano. Porque, mano... Qualquer bo... Nossa, qualquer bobeira, velho. Tu já levantou um tomo ferrado, filho. Que isso? Mano, eu vou de novo, velho. Eu tô inconformado com ela, mano. Eu tô inconformado com ela, velho. Ó, a gente vem pra cá. Vira pra cá. Opa. Ah, eu parei, mano. É que ali eu parei também, né? Mas, mano, se eu não tivesse parado, filho... Não ia ter como não, filho. Não ia ter como. Eu ia bater, certeza. Ó, ó. Nossa senhora. Se eu acertar... Porque eu tenho que acertar essa aqui, né, filho. Mano, se eu acertar essa aqui, né... Não tem polícia que pegue, rapaziada. Não tem polícia que pegue. E é uma fuga muito simples de se fazer, velho. Só tem que ter cálculo. Nossa senhora. Ali eu... Ali eu desveio. Então, hein... Tomei. Tomei, tomei. Opa! Já tamo como na vida, né? A vida já tá incrível, já, né? A vida ali, ó. Só pedindo uma rede. Nocorro! É, mas agora paramos pra pensar... Eu não consegui voltar com ela, né? Porque foi cagada minha? Não sei. Não sei. Eita. Aí foi enguiçado, né? Aí é... Pedir pra polícia te prender, né, meu querido? Aí já era. Olha, sinceramente, eu estou bem na dúvida se eu realmente compro ela ou não. Se fosse você, você compraria a XJ Turbo? Aí você compraria por quê? Porque ela... Sei lá. Você gosta muito dela? Tem uma paixão pro XJ? Ou porque ela é rápida? Ou, sei lá, por outro motivo? Comenta aí, mano. Não esquece de comentar, não. Enquanto isso, eu vou ficar treinando essa fudinha aqui, fi. Mano, eu vou aplicar isso aqui ao vivo ainda pra vocês. Os policiais não vai... Mano, a hora é que passar daqui, ó. Toma. Esquece. Aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. Toma. Só olhar pra trás. Dá aquele tchau. Calcula certinho aqui. Que rir. Que louco, não? Travou, hein, mano? Travou. Queria falar nada não, mas travou. Nossa Senhora. Olha a minha vida, velho. É. Acho melhor eu dar uma parada, né? Mas, enfim. Não esquece de comentar o que você achou desse review de moto. Não esquece de deixar o like pra nós, que sempre tá tendo vídeo aqui no canal. Todo dia. E fica ligado que daqui a uns dias vai ter dois vídeos por dia. Belezinha? Tô indo nessa, então, rapaziada. Aquele beijão, aquele queijo e aquele tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Espero vocês amanhã. Fui. Batei a galinha. Fudeu, mano. 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 Tchau.